Vinde-o a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ato de Contrição Irmãos, chegando ao final desta jornada que Deus nos concedeu, reconheçamos sinceramente nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva ou oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite. Velai do céu o nosso sono. Em vós, na paz, descansemos em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente. A vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos. Freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vosso sangue comprados. Ó Cristo, rei piedoso, a vós e ao Pai toda glória. Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. De dia e de noite eu clamo por vós. De dia e de noite eu clamo por vós. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia. E de noite eu se levo até vós, meu gemido. Chegue a minha oração até a vossa presença. Inclinai vosso ouvido ao meu triste clamor. Saturada de malha e se encontra a minha alma. Minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova. Toda gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos. Como um homem caído que jaz no sepulcro. De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre. E excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda. Nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furor. Vossas obras enormes me cobrem e me afogam. Afastaste de mim meus parentes e amigos. Para eles tornei-me objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair. E meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo dia. Minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos, acaso fariais milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? No sepulcro haverá quem vos cante o amor. E proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas. Vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição. Minha prece se eleva até vós desde a aurora. Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma. E porque escondeis vossa face de mim. Moribundo e infeliz desde o tempo da infância. Escutei-me ao sofrer sobre o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim. E o vosso pavor reduziu-me ao nada. Todo dia me cercam com as ondas revoltas. Todos juntos me assaltam, me prendem e me apertam. Afastasteis de mim os parentes e amigos. E por meus familiares só tenho as trevas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. De dia e de noite eu clamo por vós. De dia e de noite eu clamo por vós. Tu, Senhor, estás no meio de nós. E teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandones, Senhor nosso Deus. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvasteis vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Salvai-nos, ó Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigia e com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigia e com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometesteis ao Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparasteis ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, ó Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigia e com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigia e com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Concedei-nos, Senhor, de tal modo unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado, que mereçamos ressurgir com Ele para uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Ave Rainha do Céu, Ave dos Anjos, Senhora, Ave Raiz, Ave Porta, Da luz do mundo és aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, As outras seguem-te a pós. Nós te saudamos, a Deus, E pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria. E pede a Cristo por mim, Abãe. Amém. ksi. Obrigado.